O sangue que corre no meio das minhas veias é sangue de trabalhador Filho de nordeste no meu negocio é muito bem meu valor Esses caras se acham superior só porque eles moram no centro Pra esses meninos eu só tenho um recado É aí, ai, ai, ai Eles me chamam de novo Chico porque eu sou o garanguejo do tramp Tirando o cu no teste da lama e colocando o dia ele merece Eu acabei de começar, não conheço, mas sei quem era Cresci na terra do e foi, foi, e é Rapadura é doce mas não é mole não Melhor atravessa a calçada se eu tô com os irmãos Minha calça tá arriada, deve ser o tijolão Porque eu sou considerado muito mais que lampião Vivo muito a minha vida sem me envolver em coisa errada Se eu morrer de morte morrida e nunca de morte matada Se esse filho do cranco vir frescar com a minha cara Vai conhecer meu dedo mole, eu vou mandar ele pra fala Fim de rapaz Que tentação Minha galega me beijando feita abelha E a lua cabueta pela vestinha da telha Espantada com o tamanho do seu popô Yeah